Se eu respeitasse as Forças Armadas, você botaria gente competente para a Semina de Defesa, e não companheiros lá para dentro. Petrobras, Lula, o endividamento foi 900 bilhões. Você começou a fazer três refinarias, não concluiu nenhuma. Vocês compraram uma passadina lá fora, uma sucata. Você entregou para a Evo Morales da Bolívia duas refinarias nossas, Lula. Pare de mentir. Por que você mente descaradamente? Eu estou falando três, Andrade Gutierrez 1.4, Blaskem 2.8 bilhões, Camargo Corrêa 1.4 bilhão, OAS 1.9 bilhão, e assim vai. 16 bilhões de reais que as empresas devolveram, somado com 6 bi dos delatores, mais outros quase 6 bi para os Estados Unidos. Quando ele senta... Não, é que eu deixo a gente esperar se sentar, para fazer. Porque você não sabe como... Existente. 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 Existente.